A CIDADE NO BRASIL Porém, agora sei que não é a necessidade que determina a resposta de Deus às orações. Deus não age por circunstâncias, mas acima delas e até apesar delas. Deus age considerando o todo, não as partes. Ele não se impressiona com nossas palavras, nem com nosso choro. Deus não responde nossas orações porque foi comovido por nossas lágrimas. Deus não responde nossas orações porque foi convencido por nossos motivos, por nossas palavras, por nossa emoção ou por nossos argumentos. Então, como é? Ou por quê? Ou o que motiva ou justifica Deus responder nossas orações? Baseado em que Deus responde nossas orações? Descobri as respostas para essas perguntas numa leitura casual do livro Parábolas de Jesus, de Ellen White. Este livro não é exatamente um livro que trate sobre oração, mas é nele que encontramos um dos textos mais profundos e, ao mesmo tempo, dos mais esclarecedores sobre oração. Vamos ler? Parábolas de Jesus, página 142. Portanto, oração é uma ciência e está baseada em princípios. Se nós soubéssemos os princípios que devem se basear às orações, acho que ajudaria muito, na verdade. Pois então, sabemos. Sabemos porque foi revelado neste livro. A partir da leitura deste livro, juntamente com o livro Parábolas de Jesus, organizei e elaborei o que chamo de os sete princípios da oração. Talvez haja mais, mas estes foram os que pude encontrar. Então, vamos conhecer, baseados na revelação, quais são os sete princípios da oração. Primeiro, consagração. Vamos ver em João 17, 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Quando uma pessoa entende o que é consagração, ela entende que não pertence a si mesma. Não sois de vós mesmos, diz a palavra. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Em outro lugar, se diz, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. A Bíblia diz também que somos escravos de Deus. Um escravo é aquele sobre quem o seu Senhor tem todos os direitos por ter o comprado. O termo escravo não é muito agradável, mas todos os que temos experimentado a graça do Senhor, conhecemos a doçura de sermos seus escravos. Segundo princípio é a obediência, em João 14, 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Essa não é uma palavra muito simpática, porém, não existe salvação sem obediência. Gostamos da palavra perdão, mas não gostamos da palavra obediência, porque ela mexe com nossos interesses e gostos, com nossa liberdade e vontade. Queremos os benefícios, mas não queremos o sacrifício. Jesus pagou o preço da nossa desobediência passada, inconsciente, mas espera e exige nossa obediência como garantia para uma nova vida. Sem obediência, nada feito. Não importa quantas promessas você fez, quantas juras você fez, quantos pedidos sinceros de perdão você fez, sem obediência, nada feito. O diabo quis o céu, sem obediência, não conseguiu. Ellen White diz, Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reivindicando sua promessa, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém, não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo e amor nele. Parábola de Jesus, página 143. Ellen White segue dizendo, Todas as dádivas são prometidas sob a condição de obediência. Deus tem um céu cheio de bênçãos para aqueles que com ele cooperam. Todos quantos lhes são obedientes podem, com confiança, pedir o cumprimento de suas promessas. As parábolas de Jesus, página 145. O terceiro princípio é o princípio da fidelidade. Nós vamos encontrar apoio em Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10. A Bíblia garante que Deus é fiel. Jesus narrou duas parábolas sobre a importância da fidelidade. A do servo fiel, em Mateus 24, 45 a 51, e a parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 28, para ilustrar o valor da fidelidade a Deus. O apóstolo Paulo diz que requer-se dos dispenseiros, isto é, dos cristãos, que cada um seja fiel. 1 Coríntios 4, verso 2. Isso inclui ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Como doador de todas as bênçãos, diz Enlite, Deus requer certa porção de tudo quanto possuímos. Esta é uma providência para sustentar a pregação do Evangelho. Restituindo a Deus essa parte, testemunharemos nosso apreço por suas dádivas. Como podemos, pois, reivindicar suas bênçãos, se retemos o que lhe pertence? Como podemos esperar que nos confie coisas celestiais, se somos mordomos infiéis das terrenas? Pode ser que nisso esteja o segredo das orações não atendidas. Parábolas de Jesus, página 144. O quarto princípio bíblico da oração é a confiança ou a fé em Deus, que encontramos em João 11, 40. Disse-lhes Jesus, Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Deus quer ter conosco uma relação de profunda confiança. A confiança é essencial para qualquer amizade, relacionamento ou negócio. Deus confia em nós, mas nós precisamos confiar em Deus. Parece simples, mas não é. Quem obedece, pode confiar. Heliumite diz novamente, Todos quantos lhes são obedientes, podem com confiança pedir o cumprimento de suas promessas. Devemos, porém, mostrar firme e inabalável confiança em Deus. Às vezes, ele tarda a responder para provar-nos a fé ou experimentar a sinceridade de nosso desejo. Parábolas de Jesus, página 145. O quinto princípio da oração na Bíblia é a perseverança, encontrado na leitura de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 11. Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrisse-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate, abrisse-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Ou, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Na parábola, insiste Enlouite, o suplicante foi repelido várias vezes, porém, não desistiu de sua intenção. Assim, nossas orações nem sempre parecem serem atendidas imediatamente, mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus, deve elevar-nos à harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrepender-nos do pecado. Por isso, nos faz passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Parábola de Jesus, página 143. Enlouite continua dizendo, Deus não nos diz, pedi uma vez e dá-se-vos-á. Requer que peçamos, persisti incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa e dá-lhe mais desejo de receber o que pede. Junto ao túmulo de Lázaro, Cristo disse a Marta, não te hei dito, que se creres verás a glória de Deus. João 11, 40. Parábola de Jesus, página 145. O sexto princípio bíblico da oração é Amar uns aos outros. Está em João, capítulo 13, versos 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Um dos últimos mandamentos de Cristo aos discípulos, destaca L. White, foi que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Obedecemos a este mandamento ou cultivamos rudes traços de caráter diferentes do de Cristo. Se causarmos de qualquer maneira dores e tristezas a outros, é nosso dever confessar nossa falta e procurar reconciliação. Esta é uma preparação essencial para nos podermos achegar pela fé a Deus para lhe solicitar as bênçãos. Parábola de Jesus, página 144. Vamos, finalmente, ao último princípio bíblico para a oração. É o sétimo princípio, de acordo com a vontade de Deus. Mateus, capítulo 6, verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Havendo nós pedido em harmonia com sua palavra, recomenda L. White, devemos crer em sua promessa e insistir em nossas petições com determinação inabalável. Parábola de Jesus, página 145. Houve casos na Bíblia em que Deus respondeu a orações que não estavam de acordo com a sua vontade, mas não foi o melhor. Ezequias, por exemplo, em Isaías 39, versos 1 a 8, orou a Deus e Deus ouviu a sua oração, mas não foi o melhor nem para ele, nem para o povo de Israel. Lemos, A visita dos embaixadores a Ezequias foi um teste de sua gratidão e devoção. O relato diz, Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber o que havia no seu coração. Segundo Crônicas 32, 31. Tivesse aproveitado a oportunidade que lhe era dada de testemunhar do poder, bondade e compaixão do Deus de Israel, o relatório dos embaixadores teria sido como luz espancando as trevas. Mas ele se engrandeceu a si mesmo acima do Senhor dos exércitos. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que ele fez porque o seu coração se exaltou. Segundo Crônicas 32, 25. É o que lemos nesse texto de Profetas e Reis, a página 346. Em conclusão, eu digo que é muito interessante que seja justamente um profeta a dizer que a oração é uma ciência. Ora, a ciência está baseada na observação e na experimentação. Portanto, para que nossas orações sejam ouvidas, são necessários dois elementos fundamentais, o conhecimento e a prática. Ensinar sobre a oração é importante, pregar sobre a oração é importante, recomendar a oração também é importante, porém, orar é que é fundamental. E para orar de verdade, é necessário, como destaca Eli White, orar segundo os princípios dados pelo próprio Deus. Observe que todos esses princípios exigem que quem ora precisa ter uma vida coerente e consagrada a Deus. Senão, continua mais fácil falar sobre oração do que orar de verdade. Vamos orar. Querido Deus e Pai, quando nos encontramos contigo, quando estamos face a face com o Eterno, o nosso coração se ilumina, a nossa vida se transforma e nós sentimos algo novo e diferente cada vez que isso acontece. Mas, Pai, queremos confessar que nem sempre sabemos falar contigo, que nem sempre sabemos lidar com Deus tão grande e tão poderoso como és Tu. Por isso, Pai, se às vezes as nossas orações não estão de acordo com a Tua vontade, queiras nos ajudar e que o Teu Santo Espírito transforme as nossas palavras em oração aceitável. Por isso, Senhor, ajuda-nos a buscarmos sempre na Tua palavra a orientação necessária, o conhecimento dos princípios revelados para que, enfim, as nossas orações não somente sejam atendidas, mas que também sejam orações poderosas naquilo em que reivindicam. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém.